A CIDADE NO BRASIL E temos todos juntos, todos afirmados, para a boa vida, a nossa felicidade. Boa vida, boa vida, que valor sustentável. Com a dele, com a chegada, desejamos felicidade. Palmas, as estrelinhas, as estrelinhas, só o barulho, quem está contente, quem está contente faz as estrelinhas. Vem senhora, palmas.